Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desantou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dança me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dança me dá prejuízo Já temos validade do 8º de V e na 4º Manhattan Lake CR Já estão todos descomportados Estamos por conta do Estado Vai ser comendo o Estado e a atenção Acordei mais uma vez embriagado Amar por dança me dá prejuízo na minha boca E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Vai ser comendo o Estado e a atenção Onde era a parte da parceria para o GP da Fala Ação do Lajaco, o Lajaco, o Lajaco Avisado por fora, o Manhattan Lake Daniel Lake, Ryan, Daniel Lake, Ryan Daniel Lake, Ducati, Sidane Lake, Ducati Manhattan Lake, Manhattan Lake Manhattan Lake, Manhattan Lake na ponta Ação dos presidentes do Lajaco Manhattan Lake, o Lajaco, o Lajaco O Lajaco, o Lajaco, o Lajaco Se é Cristiano Gama em forró com dois Para Flavio Cendêza Faz mais um que tá com a gente aí, que dá prazo Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta toma todas o fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro da sua aposta Aplausos Aplausos Obrigado. Vira aí, vira o troféu E aí, já foi Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Apareceu o cavalo. Se eu chicotar vai pior e esse. Sosta, sosta, sosta. Sosta, sosta. Ótimo. E vi seu coração de pedra virar de algodão. Seu orgulho bobo te joga no chão. No momento em que você me disse adeus. E você se jogou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. E quando acordou viu que não era eu. Olha o que deu. Olha o que deu. Olha ela aí. Deu volta no mundo e parou na minha porta. E eu aqui. Já tô te escutando há mais de uma hora. Olha ela aí. Me olhando perguntou se ainda gosto. Querendo rasgar o papel do divórcio. Chorando e implorando o meu amor de volta. E olha ela aí. Me olhando perguntou se ainda gosto. Querendo rasgar o papel do divórcio. Chorando e implorando o meu amor de volta. Ah, 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 ah Tchau.